Nossa, tá aqui, merda. Calma, gente, calma. Comadre, eu tô nervosa. É? Hoje eu tô com fogo, um alabado, um negócio... Ui! Aqui, que pena. Que só Jesus, comadre. É? Comadre, eu tô igual Ivete. Aí você levantou. Uhum. Ah! Comadre! Uh! Ó! Vou falar um negócio pra tu. Comecei na alegria, vou terminar na alegria, porque hoje vai ter show aonde? Vai ter show lá na quadra do Unido do Ceará. Show de Maikin. Adoro as músicas do meu gerro, eu vou, hein? Amo o Maiko. Adoro aquela bundinha dele, com uma cor que a bundinha faz assim, ó. Canta aquela música. Aê, aê, ê. Ah! Ai, comadre, eu fico doida. Eu também. Sério? É tchola. Não. Eu fico doida com esse axé na cabeça que não desgruda. Vou te falar uma coisa. Hoje é dia de axé, bebê. Bom dia, héteros. Dona Ju, prepara essa mesa aqui, por favor, que eu não vou me misturar. Bom dia. Dona Ju, sabe aqueles dias assim, quando você tá se sentindo o próprio lacre? Sim. Prazer, lacre. Gente, no dia que o Luizão está de mau humor, essa casa inteira está de excelente humor, o que é isso? Cara, come pão doce. Ai, gente, hoje eu acordei assim com um ânimo, sabe isso? Eu tô assim tão solar, eu tô tão iluminado, eu tô me sentindo o próprio farol da barra. Ai, que delícia, isso quer dizer então que hoje você vai fazer uma fatina nessa pensão? Dona Ju, se a senhora não está se sentindo mara, não venha desmarar a mareza das pessoas, tá? Ai, gente, eu ainda tenho esperança, né? Mas vai, meu amor, me diga, qual o motivo de tanta alegria? Ah, tá, claro. Gente, eu venho anunciar aqui em primeira mão que a Acadêmicos do Meyer, na escola que eu sou carnavalesco, vai lançar o axé universitário. Ah, meu pai. É o que que é, viado? A gente vai fazer o lançamento exclusivo da banda do Michael, axé magia. Bicha invejosa, bicha tombada, bicha querendo me imitar. Não vai. O show vai ser aonde? Na coda do Ceral, aonde eu sou rainha, meu amor. Cia! Não faz a maldita, não, que esse lançamento já é meu. Você está fazendo a galinha morta. Sabe o que você está fazendo? Está fazendo linha soça. Vou soletrar pra você A-S-O-O-S-A. Já chega. Se tiver mais Michael com axé aqui, eu desisto e vou virar porteiro em outro programa no Multishow. Eu não quero nem saber. Eu só sei que o chão na minha quadra vai ser o quê? O primeiro. E eu vou ficar o quê, meu amor? Com a xepa até parece. Lógico, bonita. Olha só, você está a dia de ficar calmos, ouviu? Nada desse negócio de ciúme. Vocês não leram um capítulo inteiro do meu livro que fala sobre possessividade nas relações? Leram ou não leram? Lermos. Se eu não me engano, essa parte que você está falando específica é ali pela página 125. Não fala nada ainda que a gente não leu essa parte. Não dá spoiler. É. Então, nada a ver esse negócio de ciúme, tá? Maikinho não é de ninguém. Maikinho é do mundo. Quer saber? Tomei aí pra vocês. Sabe por causa de quê, minha gente? Eu não vou dar confiança pra esse zelador. Amor, amor, eu não sou o zelador, tá? Eu sou diretor artístico da Quinta Gay, me respeito. Eu sou carnavalesco da Acadêmicos do Meier, tá? E eu sou concierge, meu bem. Zelador ficou na primeira temporada. Aceita. Francamente, como que vocês conseguem começar o dia já com essa confusão? Paz de espírito, gente. Comam pão doce. Eu já comi meu pão doce, agora eu vou pra minha horta. Dá licença. Isso é que é sucesso, pai! Achei magia, já é um fenômeno! Querem ouvir minha mais nova música de trabalho? Pelo amor de Deus, Michael, chega! Chega com isso! Que isso, Erickson? Que preconceito precipitado é esse com a minha obra? Quando não é preconceito nem precipitado, eu não aguento mais esse oxé chiclete que gruda, cheio de vogal, é muita vogal, é aê, 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 aô, aô, chega! Você vai me enlouquecer! Ele tá na TPM? Onde é que esse cara vive? Ah, ele vive num mundo muito louco. Deixa esse garoto. Ai, quem dá licença. Sabe o que é? Eu tava querendo falar com você. Ah, tá. Eu também tava. Calma, pera aí, gente. Não, olha só. Eu tava querendo falar com você sobre o show lá na quadra do Serau. Ah, tá legal. Vamos conversar. Você sabe que a quadra dela é muito inferior à minha, né? De infra, de tudo. Ah, larga de bobagem! Tu não sabe de nada, inocente. A quadra é uma maravilha. Que tu vê a Vista, tu vê meia Grajaú e a uma é a Djamenses. Calma, gente. Calma. Vamos, assim, conversar um show de cada vez? Vamos, mas o meu é primeiro. Primeiro o show das divas, tá? Olha, calma. Tem pedacinho de Michael pra todo mundo, tá? Agora, se puder não arrancar meu braço, é sempre melhor. Bom, já que tem pedacinho, então começa pelo pedacinho da TPM. É a dança do machiste, é a dança do machiste, é um homem no meio com quatro mulheres fazendo sanduíche. Como é que é? É a dança do machiste, é a dança do machiste, é um homem no meio com quatro mulheres fazendo sanduíche. Ai, 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 vocês acabaram de inventar o X-Egg Michael. Tô louco, tô louco. Olha, agora vem cá, o esquema é o seguinte. É... Coisa de agenda, vocês têm que ver. Ah, tá. Agora é o seguinte, esse esquema de agenda aí vocês resolvem com o meu empresário, tá? Não tenho nada a ver com isso. Ih, Michael tá arrogante e aberta. E quem que é teu empresário? Bom dia, gente! O que é isso, gente? O que é isso? A partir de agora eu sou empresário da banda Arte é Magia. Let's talk about money, ok? O que é isso, moleque? Você tá maluco? Que maré, empresário de banda Arte é Magia. Cadê meu blazer? Me dá aqui. Ô, rapaz, esse meu afilhado, vem. Senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui comigo. O que é isso? Já penso, olha ele falando aí. Empresário de Michael é quem? É quem? Ela é crânia de Exxon, rapaz. Vocês podem tratar tudo comigo, entendeu? Vocês acham que eu ia deixar a minha carreira na mão de um trombadinha? Ô, rapaz, meu afilhado, hein? Não, eu tô falando, é dessa bênção. Melhor. Vocês pensam que eu sou burro? Vamos, né? Vamos direto ao assunto, né? Qualquer problema, qualquer coisa que vocês estiverem precisando aí com relação ao Michael, pode falar comigo, tá bom? E você, rapaz, fica quietinho que já me deu problema demais hoje, viu? Quero pão doce, pode? Um só, senão vai ficar sem fã pro almoço. Pode pegar lá. Um só, hein? Isso. Olha aquilo ali no cenário, ficou legal, né? Aonde? É, né? Te lacrai, eu só peguei um. Tranquilo. Esse, meu afilhado, eu vou te contar, viu? Esse negócio de cuidar de criança e ser agente de músico, de artista, não é pra qualquer um, não é? É muito trabalho, gente. O que é isso, Laca? Até vi oito filhos e não aprendeu? O que é isso? Não estamos prontos pro sucesso? Eu estou pronta pro sucesso. Tá bom, mas a gente não tá falando aqui do seu sucesso, a gente tá falando do sucesso de outra coisa aqui, de outro show, tá? Xingu. Pelo amor de Deus, cara, qual o problema? Por que que você não me põe no show na Acadêmicos do Mail, então na Unidos do Cerol? Vou falar pra tu, saca de que que tu é tão humildia, tão humildia, a quadra do Cerro é tão grande que tu tá cantando no foco lá no camarote e a gente não sabe quem que tá ali. Terezinha, deixa eu te falar uma coisa. Fala, Terezinha. Lick, você sambar no camarote, corremos perigo de desabamento. Você tá mais avisada? Olha, vocês vão me dar licença, tá? Porque eu não tenho mais tempo aqui de ficar com conversinha miúda e nem graúda, tá? Porque agora eu sou uma artista... Como é que é um termo científico? É... Bombado! Quer saber? Vou ali que eu tenho mais o que fazer. Gente, o que que é isso? Você achando, né? Subiu a cabeça essa fome, hein? Cara, nem falou comigo direito, nada a ver. Com falar em falar, eu tenho que falar com o Marco. Tenho que resolver coisas de trabalho. Olha esse menino pra mim, hein? Você se liga, já comeu, pão doce. Não, 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 não. É um só, é um só, senão você não vai ter fome pra almoçar, tá bom? Vou botar aqui em cima. Até mais, fui. Tchau. Tia Jéssica, pega aquela fechinha de pão doce pra mim. Pediu pra pessoa errada, mozinha. Jéssica não alcança, tá? Deixa a tia Jéssica falar uma coisa pra você. Não come muito pão doce, que você vai ver a baleia igual o tio Ferdinando, problema de diabetes, pressolata... Olha o recalque vindo! Desviei. Vou atrás de uma tilacraia. Tchau. Tchau. Pedinando, eu quero saber por que você e Terezinha ficam se estapeando por um show de Michael? Cara, contrata um show meu, eu tenho muito mais a ver com o pop que tá rolando hoje em dia no mercado. Desculpa. Eu vou ali dentro rapidinho e só volto. Eles vão ver, tá? Porque um dia o meu show vai estar valendo, amor, o mesmo preço do show da Beyoncé, tá? Só que aí eles vão querer não vão ter dinheiro pra pagar. Aí eu vou rir muito. Eu vou rir muito da cara deles. It's been a while I'm not who I was before You look surprised Your words don't burn me anymore Been meaning to tell you But I guess it's clear to see Don't be mad Valdir Tá comendo mais pão doce, rapaz? Não, ainda é aquele. Ainda é aquele, meu filhado? Tu vem com esses sete chum de quê? Tá durando esse pão, hein? É que eu fui tirando um pedacinho, um pedacinho pra render mais. Pois é. Tá rendendo, né? Muito grande, né? O que será, hein? É que volta muito fermento hoje em dia no pãozinho. Ah, muito fermento. Sabe qual que é o maldo é malandro, meu filhado? O maldo é malandro é que ele acha que só a mãe dele tem filho esperto. Tem, Cacau. Tem, Cacau. Vai, Cacau. Aqui na caia! Vou entrar de novo, eu, hein? A produção devia... A produção devia... Olha aqui lá, Cacau. Fica quietinho, amor. Eu vim mandar um pouco reto pra todos. Olha só. Eu não quero saber de ter esse negócio de dois cheios, dois quadros. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero o cantor chegar lá na minha quadra cantando rápido, metendo o pé, indo pra quadro do outro. Eu também não quero ele chegando lá da quadro do outro cansado, cantando mal cantado pro meu pessoal que tá lá. Terezão, calma. Terezão, pera aí. É que tá difícil, Terezão. Não tem como, entendeu? É seu jeito, troca a neta de Ferdinat. Veja bem, Terezão, você precisa me ajudar também, Terezão. Como que eu vou te ajudar lá? Meu Deus do céu! O que que foi? É o que que é, garoto? Ai, pronto, todo machucado. Meu Deus, você só tá machucado aí. O que que a gente vai fazer com esse garoto? Fica calma, meu filhado, Terezão. Olha aí, ó. O que que a gente fala com a mulher? E não, eu não fico melhor, com certeza. Ah, ô, moleque... Sete e honra, rapaz. Para de ser passapena, eu vou te contar, viu? Não sei o que eu já contava com a cabeça desse meu afilhado aí. Se eu for empresariar esse moleque aí quando ele virar artista, eu vou ficar milionário. Mete o pé daqui, sai fora! Sai fora! Vai dar um olhão! Vai embora se você quiser, sai correndo pra lá! Mete embora! Eu, hein? Mas dá um papo pra tu. Tu não fica de gracinha enrolando, não. Te vira. Eu quero meu show lá na quadra do Ceral. Terezão, aqui, entre a gente, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? A situação tá complicada, Terezão. Eu não posso me queimar com os pessoal do Ceral, eu não posso me queimar com a quadra, eu não posso me queimar com os patrocinadores, os patrocinadores da cerveja, a mulataça, a mulataça que é regata. Não posso! É que sabe qual é o problema, Terezão? Será que não tem como a gente jogar isso pra outra data, por exemplo? Transferir essa data, mudar pro feriadão? Arrasou? Claro que tem. Então, o feriadão? Pro feriadão, é... Claro! Vai ter logo dez tapas no meio da tua cara. Que não tiver perna, só vai ter um soco nos teus cornos. Outro agente no meu show! Vou falar nada não. Vai deixar, Terezão. Deixa que eu vou dar um soco. Merda, merda! Eu vou dizer pra você! A nova loira do chão! É linda, deixa o trabalho dessa mulher! É linda, deixa o trabalho dessa mulher! É brincadeira! Pode crer, compadre! A nova loira do chão! Ferdinando, Ferdinando, eu preciso falar com você, por favor. Quem que é, garoto? Eu preciso da sua ajuda. Ferdinando, eu preciso mudar a data do seu show. Não me vem com esse pepino agora não, meu amor, que eu viro a Juma Marroá e vou na tua garganta, tá? Ferdinando, olha a minha situação, Ferdinando, eu tô cuidando de criança, entendeu? Sendo empresário de artista, eu confundi tudo. Eu marquei o teu show junto com o show do Terezão. Meu amor, então resolva-se com Tereza, tá? Porque eu não posso me queimar com três empresas, tá bem? Três empresas? É, a quinta gay, acadêmicos da... e o meu patrocinador, a cerveja Cafuçu, a gelada que dá um rebô. Deus do céu, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, meu Deus do céu. Não, eu só sei que eu quero esse show, hein? Dá um jeito. Viado! Eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, me coloca no seu show. Eu fui embora, meu amor chorou, vou voltar, eu vou nas asas de um passarinho. Dá licença, tira, sai do meu palco. Show! Show! Olha aqui, Jéssica, você não vai participar desse show, a galera tá indo pra ver um boy magia, eles querem uma novidade, eles querem uma semazia, entendeu? Cara, mas olha só, eu sou uma pessoa versátil, tenho talento, sem rebolar a bunda. Eu fui embora, meu amor chorou, 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 vou voltar, eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beijaflô, eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beijaflô. Olha só, o problema não é esse, a gente sabe que você é talentosa, fiado, a plateia também sabe que você canta, você dança, você representa, mas todo mundo sabe também, meu amor, que meu público gosta de um boy magia, tá? Até porque o meu público é formado de 70% gays, 20% bis e 40% trans. É, desculpa, Ferdinando, é que só nessa conta aí já deu 130. pra você ver como tem viado no Meia. Tem viado, tem viado e agora eu não sei mesmo o que fazer, enfim, olha só, eu vou procurar mais e eu ainda tenho que ir atrás de Valdinho porque ele tá sumido por aí, dá licença. Ai, fica tranquilo, Valdinho é uma criança que tem uma índole maravilhosa. Você acha? Ai, com certeza, nessa hora ele tá quebrando alguma vidaça, tocando campainha, saindo correndo, ele é tranquilo. Eu fui embora meu amor chorou, eu fui embora meu amor chorou. Pera, esse é uma semazia! Xá, 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 xá! Acheca a boca, que merda! Gente, tá rolando aqui o ensaio do show, exatamente esse, que eu vou fazer uma participação. Que história é essa que você vai fazer a participação, Jéssica? Só um minutinho. Gente, aqueles ali eu sei que tá difícil enquadrar aqui na câmera, mas aí eles vão animar, galera, Ferdinando e Terezinha, bobos da corte, com certeza. Ô, Jéssica, você não aprende, né, Jéssica? Posso falar uma coisa, Jéssica? Em briga de saci, qualquer chute é voadora, tá? Entendi. Ah, não entendeu? Não entendi. Não entendeu? É porque eu não posso fazer nenhum sucesso com a minha banda que você já vem invejosa e se mete. Cara, é porque eu tenho certeza que se eu for no trio elétrico, geral vai querer vir atrás. Quem vai querer ir atrás do seu trio elétrico, garota? Ô, pai, a Khan, até quem já morreu vai querer vir atrás do meu trio. Mas aí não seria xé universitário, né? Seria xé espírita. Olha só, meu amor, a gente não tem espaço pra você no nosso show. Aceita. Não tem, porque Ferdinando já vai estar lá, então não vai ter espaço pra todo mundo. Claro, só um minutinho, gente. Espera aí. O que é que é isso? Sua mágoa tá aqui, vou descer ela agora. Descei ela ali. Qualquer coisa. Gente, numa boa, se cabe vocês dois, como é que não vai caber eu? Não, aí é verdade, gente, porque um trio que já tem Terezinha e Ferdinando e ainda não caiu, não é Jéssica que vai fazer cair, né? É a mesma coisa se Noé quisesse colocar um rato dentro da arca já tendo colocado antes um elefante e um hipopótamo. Não me segura! Não me segura! Não me segura! Calma! Menina! Ai, meu Deus! Ai! 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 Você para que eu... Oh, eu vou botar você de... Mas você não consegue. Eu vou botar você de castigo. Você não consegue. Eu não consigo. Claro que eu consigo. O garoto não me provoca, eu criei Jéssica, eu criei outra criaturinha também, hein? Ô, 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 pera aí. Tenta me pegar. O que que tá acontecendo aqui? Pera aí, calma, calma, calma. O que que tá acontecendo aqui? Minha psicologia materna, foi por água abaixo. Dona Ju, seguinte, se liga. Criança, você não pode falar assim de cima, não. Você tem que falar de igual pra igual. Entendeu? Fica aqui. Fica paradinho aqui. Tá vendo? Gostei. Que milagre foi. Ai! Eu quero pão doce! Como que fala de igual pra igual com essa criança, gente? Quer ver como fala de igual? Segura aqui. Eu quero pão doce! Eu quero pão doce! Para de fazer bagunça! Para com isso! Para de pedir pra igual. Minha verdade, moleque! Minha verdade! Tio, você tá tendo chapeleco? Suveu o baba e vim. Você tá tendo... Você entendeu? Você acha isso bonito, rapaz? Você acha isso bonito, Cacinho? Não tem o que você faça que fique bonito, né, tio? Olha isso! Olha, isso aqui é especialista. Isso aqui é uma peste, dona Ju. Agora, vem cá. Entra lá pra gente conversar. Vambora. Vamos, lindar. Vambora. 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 Vai indo, vai indo. Segue. Vá pra dentro. Vambora, vambora. Agora a gente vai conversar. Papo de olho pra olho. Que que é isso, rapaz? Como é que é? Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Vai entrando. Vai entrando que chegar a nossa hora. Ó, pessoal, vou dar uma descansada. Ah, eu, hein? Olha só. Eu quero te ajudar. Só que você tem que me ajudar ou te ajudar. Isso parece muito o que eu te fez na dela, Terezinha, sabia? Por quê? Porque eu sou engraçado também? Não, porque você é um grande. Ó, tu não zoa, não, porque qualquer um que é menor que Jéssica nesse programa aqui não pode tirar onda com o pessoal, não. Então fica na tua. Vou te mandar um papo reto, que é o seguinte. Tá todo mundo te botando de castigo, todo mundo gritando com você, ninguém deixa você fazer nada, só que eu quero te tratar igual uma pessoa inteligente. Mas eu sou inteligente. Você é inteligente? Então, cara, vamos parar de ficar assim panturrando de pão doce. Nem cabe tanto pão doce aí dentro de você? Na sua cabe padaria toda, né, tio? Você tá zoando? Você tá zoando, mas você vai me prometer que não vai ficar comendo pão doce, não vai ficar assim panturrando de pão doce. Prometo! Que vai almoçar, que vai se alimentar de forma saudável. Promete? Prometo que não vou quebrar. Então dá um abraço aqui no tio, um abraço apertado. Aí! Vem apertado, vai. Pronto! Chega! Reginald? Não dá um abraço! Não dá um mão parakea. Não dá um abraço. Ripe-se no CANAL! Ah, eu não posso, eu não posso me envolver com carteiro. Ah, e o programa inteiro eu não acredito que eu só tô te encontrando agora, Tereza, pelo amor de Deus. Sai da minha vida, Rijão. Não, não. Sai! Não fale mais nada, não fale mais nada, não fale mais nada. Deixe que a poesia fale por nós. Eu escrevi uma coisa pra você, meu amor. Uma poesia linda, puro romance. Tereza, minha Tereza. De onde, se não dos céus, teria vindo a sua beleza? Ao te esculpir, Deus não teve piedade. Tuas belas formas são unanimidade. Enquanto os cristãos, o padre, o bispo e até o vigário... Vem, Tereza. Vem pegar no meu carro. Não, eu vou pegar em lugar nenhum. Chega pra trás, chega, afasta. Afasta de mim esse cálice, afasta. Não vou pegar em lugar nenhum. Já falei que eu não posso ficar com carteiro X9 fofoqueiro. Mesmo que você seja uma delícia. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, leva, leva. Não, Regineu, não. Regineu, que bom que você tá aqui, cara. Deu uma merda lá, eu preciso muito que você me ajude aí, cara. O quê? Aliás, você tá me devendo uma, porque uma vez eu te apresentei a minha prima lá no pagode, tu pegou e pegou ela, hein? Eu peguei não, cara. Ela era menor que Jéssica, sumiu no chão. Aí também foi um problema de administração sua, né? Mas eu preciso de uma solução muito rápida e eu preciso da sua ajuda agora. Tá, diz aí, fala aí. Eu não posso te falar, senão vai chegar o gran finale aqui do espetáculo, entendeu? Que isso, cara? Como é que não pode me falar? Eu não posso falar, preciso falar com o Lacraia. Ah, não, você sempre contou tudo, cara. Tu não confia mais em mim? Pelo amor de Deus, cara. Confia mais no Lacraia do que em mim. Não, agora você vai ter que conquistar a minha confiança. Eu que não confio mais em você. Eu não confio, mas não te entrego mais nada. Você não quer falar com ele. Mas você é uma pessoa de índole. Você é uma pessoa de índole. Eu preciso falar com o Lacraia, que é importante. Deixa eu aqui falar com ele. Fala com ele. Cadê ele? Lacraia! Ericsson! Ericsson, meu amigo, me diz. Por favor, você as trouxe para o elétrico? Não! Mas é um transporte alternativo, eu preciso da sua ajuda. Seria o quê? Uma van elétrica? Não, te explico, nem pediu. É o que que é? Não, é por aqui. É por aqui. A gente tem que chamar as pessoas. Gente, eu estou sem nenhuma notícia até agora. E eu? Os pessoal do Sérão quer me tacar prena. Achamos, achamos, achamos. Vem, por favor, todo mundo junto. Todo mundo junto. Agora é pra cá, né? É, agora é pra cá. Aqui, aqui, eu estou perdidinho. Preste atenção. É isso, é isso. Vem pra cá. Aqui, aqui, peraí. É um... Calma, calma. Vem, vem. Vem, calma. Um, dois, três. Atenção. Atenção. Senhoras e senhores, diretamente de GQ. No sul da Bahia. Vamos lá, senhoras e senhores. Vai aqui, droga. Você fez que se viu? A gente não se viu. A gente não se viu. Tá bonito. Tá bonito. Apresentamos a vocês o primeiro trio elétrico ecologicamente correto do Meier. Ué, vocês toparam fazer um show juntos? É, eu topei pra Jéssica atrair o público infantil, né? E aí, você fez. Obrigado.